Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Zangari, da Zanline, e hoje vou mostrar para vocês as taças bico de jaca. Elas são umas taças bem retrô, que elas remetem à década de 70 e 80, quando essas taças eram bem comuns. Essas taças elas são desenvolvidas em acrílico, que é um material 10 vezes mais resistente do que ouvido. Vou mostrar para vocês um teste de resistência dessas taças. Pode ver que eu estou... ... fazendo bastante impactos nas taças. E elas não são danificadas, se isso fosse feito com um vidro, as taças já teriam sido desfeitas. Além do mais, além de permanecer intacta, ela é uma taça bem transparente, desenvolvida em acrílico, que não transfere odor ou gosto para a sua bebida. É um produto excelente para o seu dia a dia. Todos os produtos que a gente tem aqui nesse armário, você encontra na nossa loja, na Zanline. Zanline você é uma relação de confiança.